Após 12 horas de trabalhos realizados pela Polícia Militar aqui de Cacoal, uma motocicleta que havia sido furtada no centro da cidade foi recuperada no bairro Liberdade. Leir, qual a sensação de ter o seu veículo recuperado? Então, eu fico muito grata pelo trabalho da Polícia Militar, que trabalhou intensamente para recuperar o meu veículo. Também agradeço a população pela colaboração, foi através de uma denúncia de populares. E eu fico muito feliz, a sensação é de alívio. Apesar dela ter chegado muito depredada para mim, a sensação é boa, né? Porque é um bem, a gente sabe o quanto custa você que trabalha para comprar. Então, eu agradeço muito pelo empenho de todos e estou muito feliz e muito agradecida pela recuperação. Vocês conseguiram identificar quem foi o autor através das imagens de segurança? Então, como eu falei, a Polícia Militar trabalhou muito rápido, né? E até o momento a gente não conseguiu. Mas nós estamos trabalhando nisso para a identificação do agente do crime. E essas foram as informações em relação a esse furto que aconteceu e a polícia dando mais uma resposta à sociedade contra a criminalidade. As imagens são de Igor Vergelato e Jefferson Santos para o Comando Policial.